e olha no vídeo de hoje quero mostrar para vocês como é fácil fazer esse primeiro degrau esse primeiro degrau em pirâmide beleza fique no vídeo até o final que você não vai se arrepender o que vem a ser esse primeiro degrau a gente vai fazer o degrau normal e mais 30 cm para o lado direito aqui é porque a gente vai fazer isso imagina se quiser subir por aqui eu posso subir aqui se eu quiser entrar por aqui na escada também posso então os dois lados esse degrau esse primeiro degrau ele vai vir aqui e fazer essa parte aqui então 30 cm aqui e 30 cm além da escada para ficar uma entrada para o lado direito vou mostrar aqui mais de perto o que a gente está fazendo aqui e o porquê que a gente está fazendo desse jeito fechou esse primeiro degrau ele vai pegar aqui onde está essa parte esse escoramento aqui ó até mais ou menos aqui então vai ficar um metro e vai seguir nesse nível aqui daqui para cá vocês podem notar essa parte aqui é o segundo degrau degrau olha o normal da escada a gente vem descendo lá para cá fazendo ela quando chega aqui nessa parte a gente deixa o segundo degrau e já pula para o primeiro a gente trabalha o primeiro faz todo o primeiro para depois a gente trabalhar o segundo porque se eu colocar o caixote aqui nesse segundo degrau vai me atrapalhar a gente fazer essa parte do tabuado aqui vai ser tudo tabuado aqui ó um detalhe bem bacana essa caixa aqui a gente vai encher tudo de concreto daqui até aqui mais ou menos aí vai ficar o degrau flutuante então a hora que a pessoa olha de lá para cá vai olhar dá uma impressão que toda a escada parte de baixo está flutuante essa parte vai tudo concreto a caso você queira chegar o concreto até aqui na parede não tem problema pode chegar aqui a gente vai fazer no nível da nossa vida central daqui pra lá e fazer tipo uma sapata aqui nessa parte e aqui vai ficar todo o nosso degrau flutuante o que a gente vai fazer aqui agora não que a gente já vai fazer o tabuado pode ver onde está batendo laser esse laser é a altura do nosso degrau então a gente vai seguir aqui na altura do degrau na altura que a gente precisa colocando seguindo o alinhamento aqui e agora é só pregar agora a gente vai fazer o restante do tabuado aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como a gente fez fechou não esqueça de dar um like compartilhar o vídeo nas redes sociais e olha aqui já está pronto a parte do tabuado o próximo passo aqui a gente vai montar a ferragem dessa sapata a ferragem dos degraus para gente depois dar um andamento para gente fazer o concreto agora o próximo passo a gente vai mostrar como ficou a nossa ferragem olha a ferragem de causando ferro 10 milímetros e estou trabalhando aqui com um espaço de 12 centímetros a cada ferro a gente está fazendo aquela tela então os para direita e para a esquerda e fazendo aquela tela para para ficar bem reforçada a nossa a nossa tela do degrau na parte onde está fazendo a sapata olha a gente está colocando a ferragem e a ferragem está engaçando lá na viga central para ficar reforçado o nosso degrau o próximo para olha mostrando bem de perto para você ver que a tela fica bem reforçada para não dar chance de acontecer algum problema futuro relacionado à nossa ferragem agora o próximo passo a gente vai montar esse degrau que está faltando que é o segundo degrau fazer a limpeza e concretar olha esse é o resultado final depois de todos esses processos agora fizemos um concretinho aquele concreto como a gente sempre faz vibrando com martelete para o resultado ser um resultado bem bacana siga a gente lá nossas redes sociais instagram e facebook e arroba de paula construcoins 2s no final então obrigado por assistir o vídeo fique com deus e até o próximo